E olha, os escorpiões têm assustado bastante os moradores de Prudente, viu? Animal foi encontrado em muitas casas e a preocupação só aumenta, já que o número de pessoas picadas na cidade passa de 75. Vamos ver. A Érica mora no Jardim São Paulo e já encontrou vários escorpiões dentro da casa dela. Ainda essa semana, ela achou mais um. A preocupação maior é com o filho, de apenas 9 anos, que quase foi picado. Se morder ele, é difícil, né? É perigoso até matar uma criança, né? Esse escorpião. Se ele mata um cavalo, imagina matar uma criança. A Márcia mora no mesmo bairro e também já se deparou com os escorpiões em casa. Mais de uma vez. Tem muita mata aqui, muito acúmulo de material de construção, madeiramento pelas construções que tem por aqui, e lixo também que às vezes a própria população acumula. E a situação é mesmo preocupante em Presidente Prudente. Foram registrados 76 casos de pessoas picadas por escorpião entre os meses de janeiro e fevereiro, segundo a vigilância epidemiológica da cidade. Foi o que aconteceu com a esposa do Wilson. Ela foi picada no braço por um escorpião quando ia pegar um pano de prato. Eu nem estava em casa. Quando o meu vizinho aqui me ligou, olha, sua esposa foi picada, eu já vim correndo, preocupado. Peguei ela, levei ela no postinho de saúde e lá ela foi medicada, tomou a injeção e tudo. Ele já encontrou mais de 30 escorpiões. O sentimento é de medo dentro da própria casa. Andar atento e olhar todos os cantos com detalhes já virou rotina para o Wilson. Na minha casa eu tenho proteção. O véio da porta, tenho tela no banheiro, agora tela na pia da cozinha, tudo quanto é lugar. Mas mesmo assim, o medo é constante. Você não sabe, mesmo com as proteções, você não sabe por onde que ele entrou, por onde que ele passou, entendeu? Para evitar que apareçam novos casos como esses e identificar possíveis focos, o Centro de Controle de Zoonoses de Prudente intensificou as ações de controle de escorpiões em toda a cidade. Mais de 400 imóveis foram inspecionados. O gerente do CCZ dá algumas orientações. Cuidar do seu próprio imóvel, denunciar os órgãos públicos imóveis na vizinhança que não são mantidos em estado adequado e adotar medidas de prevenção, como tela ralos, colocar protetores de rodapé nas portas, evitar o acúmulo de material inservível em sua residência, afastar a cama da parede, não deixar o lençol cobrir em contato direto com o chão também. Isso são medidas para evitar as picadas. A falta de limpeza é justamente a reclamação dos moradores. Eles acreditam que o aparecimento de tantos escorpiões assim seja por causa do terreno sem manutenção da prefeitura, que fica em frente às casas. Os escorpiões estão vindo aqui do mato, do terreno da prefeitura. Eles cobram imposto, fazem multa para quem tem terreno sujo, mas aqui é o terreno deles, eles não veem isso. É uma área reservada da prefeitura. Nós pagamos o IPTU, pagamos taxa de asfalto, pagamos taxa de iluminação, um monte de taxa. E o nosso direito fica onde? É, o nosso direito fica onde? Boa pergunta, viu? A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Prudente informou que vai mandar uma equipe até o local para verificar o que pode ser feito. Mas lembrou que os escorpiões são encontrados, gente, sempre em locais onde tem depósito de lixo e entulho. Embora a prefeitura faça aí a limpeza, o poder público reclama que a população volta a jogar lixo nesses locais. Então, fica um alerta para você.